Boa, acabei de ganhar esse NFT aqui pra deixar o meu time mais forte e conseguir ganhar mais tokens. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje pra mais um vídeo de um game gratuito que vai pagar a gente, galera. Esse jogo aqui é o Plants Empire e ele é totalmente baseado no Plants vs Zombies. O PVU também foi baseado no Plants vs Zombies, mas esse daqui é muito mais parecido, galera. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre o projeto, como que você pode iniciar grátis e também vou te mostrar o Airdrop que vai estar dando mais de 100 NFTs pra galera que participar, beleza? Curtiu a ideia desse vídeo aqui? Já deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. O Plants Empire é um jogo esporte baseado na tecnologia blockchain. Você pode reunir seus amigos, formar um time, lutar com outros e ganhar dinheiro apenas com suas habilidades. Por que jogar Plants Empire? Combinação perfeita, tanto os usuários blockchain quanto os jogadores tradicionais podem ganhar e aproveitar muitos recursos incríveis do jogo. Jogabilidade volvente, gênero de defesa de torre, RPG e estratégia. Parece Plants vs Zombies, até os caras já se entregou aqui que foi baseado no Plants vs Zombies, né? Mas foi mesmo. E se eles conseguiriam deixar o jogo divertido igual o Plants vs Zombies era, pra mim vai estar perfeito. Mecanismo anti-inflação. Então, itens NFTs ganhos por usuários da blockchain podem ser convertidos em itens não NFTs e consumidos por jogadores tradicionais. Pra mim isso aqui não faz o menor sentido, mano. Mas beleza. Totalmente grátis pra jogar. Obtenha uma planta gratuita de uma estrela, que é não NFT, e com ela você vai poder ganhar tokens e itens NFT. Então tu entra grátis, vai conseguir ganhar tokens, farmar itens NFTs. O item NFT você pode decidir se você quer vender ou se você quer ficar pra você, pra você ganhar mais tokens. Aquele mesmo esqueminha de sempre, né? Jogabilidade. As únicas criaturas capazes de lidar com os monstros. E aí aqui vai ter um pouco de cada planta, galera. Olha só que maneira, arqueira. Esse design das plantas aqui desse jogo eu achei muito da hora, eu gostei bastante. E aqui embaixo a gente tem outros exemplos, né? Cada um desses cards aqui é uma planta. Você vê aqui, ó, que esse aqui tem um símbolozinho de ataque. Aqui tem um símbolozinho de mais, porque é uma planta de cura. Esse aqui tem um escudo, porque é uma planta de defesa. E esse daqui que tem o símbolo de uma pétala, eu não sei o que que deve ser, mano. Mas é naquele sisteminha que você vai ter que montar um time equilibrado pra conseguir vencer mais partidas. Agora sobre o tokenomics, galera. O token do jogo vai ser o P5 e você vai ganhar ele em eventos especiais, com passe de batalha, se classificando no ranking, em recompensas, de quests, na batalha de guildas e em torneios. Então essas são as formas de ganhar o token P5. E você vai utilizar ele dentro do jogo pra comprar ouro, pra atualizar os seus heróis, pra comprar ingressos pra participar da arena. E vai ter um sisteminha de aposta pra ganhar itens e NFTs também. Então essas são as formas de queima do token dentro do jogo. Agora sobre o roadmap, galera. A gente já tá aqui no segundo trimestre de 2022, na terceira fase. Nessa fase vai ser liberado o marketplace do jogo. Lá você vai poder conseguir... Lá você vai poder negociar a baú de NFT, vai poder negociar o token, vai poder vender seus itens e NFTs. Eles vão liberar também a jogabilidade do modo PVP. Roda da sorte, evento do chefe mundial, evento de monstros especiais, sistema de evolução e a versão do beta aberto do Android. Então tudo agora no segundo trimestre, galera. Agora sobre a equipe do jogo. Aqui a gente tem a foto da galera da equipe com nome e cargo, mas não tem uma rede social, galera. Então isso aqui e nada é a mesma coisa. Porque pode ser foto de qualquer um aqui, né? Agora vamos continuar aqui, ó. A gente tem os consultores também e os apoiadores. Tem a LaunchZone como apoiadora do projeto. Eles estão sendo lançados por ela. E essa empresa aqui é muito grande aqui no ramo dos NFTs. Então isso passa uma segurança a mais pra quem quer entrar no projeto, né? E além disso a gente tem alguns outros parceiros aqui e no final todas as redes sociais do jogo que eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Agora eu vou te mostrar como que tá o jogo e como você vai fazer pra participar do airdrop. Mas antes eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs. Aqui tem vídeo de jogos NFTs todos os dias e na maioria dos dias eu consigo trazer jogos grátis pra vocês. Então já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo sobre isso, beleza? Valeu, galera! Se você entrar aqui no Twitter do jogo, galera, você já vai ver aqui, ó, que eles têm 11 mil seguidores. E a última postagem que eles fizeram aqui é sobre o airdrop das NFTs, tá? Vou deixar aí o primeiro link da descrição pra você. E nesse airdrop eles vão estar dando 100 Gold Boxes e mais 50 Platinum Boxes. Então são 150 NFTs pra galera que participar desse airdrop. Ele tá rolando desde o dia 16 de maio e vai até o dia 15 desse mês agora, de junho. E vão ser 100 Boxes distribuídas aleatoriamente por sorteio e 50 por referral, beleza? Assim que você clicar no primeiro link da descrição vai abrir essa telinha aqui, esse airdrop é pelo Telegram, tá? E aí você vai ter que realizar algumas tarefas aqui pra você poder participar. Outra coisa importante, eles informam aqui também que a distribuição dessas NFTs vai ser no dia 15 de julho, tá bom? Então vamos lá, ó. Pra você participar você vai ter que entrar nos grupos do Telegram, seguir no Twitter e fazer repostagem lá no Twitter. E ele vai te guiando aqui, ó. Entrar nesses grupos, você entra e confirma. Seguir no Twitter, você segue e confirma e manda o seu endereço de Twitter aqui. Mandar o endereço da sua carteira da BSC, tu manda o endereço e confirma. Seguir essa outra página aqui no Twitter e retwitar o airdrop, tu faz isso e confirma. E aí pronto, ó. Tu vai estar participando aqui já. Eles vão te dar o link referral se você quiser compartilhar também, pra aumentar as suas chances de ganhar. E aí você pode conseguir uma NFT do jogo e já começar nele na vantagem. Porque dá pra você entrar grátis, mas quem entra com NFT já tem vantagem, né? Boa sorte aí pra todo mundo. Pra você jogar o beta, é só você vir aqui na página inicial do jogo e clicar aqui em baixar a PK ou em fazer o download pro seu Android e você já vai poder jogar. Assim que abrir o jogo, você vai ter que fazer um cadastro com e-mail e senha, tá bom? E aí o jogo já abre essa telinha aqui que é pra gente fazer o check-in diário. Eu já tô no segundo dia de jogo aqui, então vou fazer o check-in e vou ganhar esses 5 diamantes. E aí essa daqui é a tela inicial do jogo, galera. Aqui você vai pro batalha no modo história, aqui você vai pra batalha no modo arena. Você vai ter também missões durante o jogo que você pode fazer. Aqui nessa outra opção você vai ver as suas plantas. Essa aqui é a planta que veio pra mim, gratuita, né? Pra eu jogar aqui. E aqui a gente tem o inventário também. Porém eu não tenho nada aqui no inventário pra mostrar pra vocês. E vai ter a opção de shopping, onde você vai poder comprar moedas e comprar cristais também pra evoluir as suas plantas. Então eu vou mostrar aqui o modo batalha, ó. Eu já tô aqui na fase 6, então é bem simples. É só você entrar na fase, você coloca a quantidade de plantas que você quer. Como eu só tenho uma que eu tô jogando no modo grátis, é uma planta só. Ele vai consumir 2 de energia, tá vendo aqui, ó. 60 de 60, vai consumir 2 pra eu poder participar dessa batalha. E é só clicar aqui em Start. E aí o jogo já vai carregar e vai começar. Então é a mesma coisa do Plants vs Zombies. Aqui vai tá vindo a Horda de Zumbi. Em cada bandeirinha aqui é onde a Horda chega perto de você. E aí a sua planta vai atirando nesses zumbis. Tem zumbis que são mais fortes, mais resistentes. Tipo esse daqui que conseguiu me atacar. E tem esses outros zumbis que são mais fraquinhos. E a gente consegue atirar neles e derrotar antes que eles cheguem até você. Ó, essa partida eu não consegui ganhar, galera. Infelizmente os zumbis chegaram até mim e destruíram a minha planta. Mas então vamos voltar aqui pra essa tela, ó. Aqui tem um baúzinho pra eu pegar que eu passei essa fase. E eu não peguei o baú. Vamos ver o que vem nele. Ó, eu ganhei mais uma NFT. Então agora quando eu clicar aqui pra entrar no jogo já vai mostrar a minha outra NFT, ó. Eu consigo clicar nela e colocar ela lá no campo de batalha. Porém aquela minha outra NFT, ela foi derrotada. E eu tenho que esperar duas horas até poder jogar com ela de novo, ó. Tá vendo só? Vamos tentar ganhar só com essa NFT aqui. O que eu acho bem difícil de acontecer porque ela é uma NFT de cura. Mas vamos lá. Tá vendo, ó. O dano dela é bem fraquinho, ó. Com certeza esse zumbi vai chegar até mim e vai me atacar também. E foi de primeira. Então galera, vai ter que fazer a combinação dessas duas NFTs pra eu conseguir passar essa fase aqui. Eu não tinha visto que tinha liberado esse baú, senão eu já teria colocado esse NFT aqui em um jogo junto da outra. Porque enquanto um ataca, essa daqui vai curar. E o sistema é esse. Mesma coisa do Plants vs Zombies. E é assim que você vai jogar e ganhar dinheiro aqui no Plants Empire. Você pode ganhar tanto os tokens quanto as NFTs jogando gratuito, beleza? Deixa aí nos comentários se você curtiu o jogo Plants Empire. E deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho